Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, eu vou mostrar pra vocês como que funciona a minha consultoria, tá? Mas antes quero convidar você que talvez não é inscrito no canal a se inscrever, já ativar as notificações também pra você não perder nenhum vídeo. E eu quero agradecer também você que acompanha meus vídeos, porque nós chegamos aí a marca de mil inscritos no canal. Talvez você tá assistindo esse vídeo, nós já chegamos a 10 mil, 100 mil inscritos, se Deus permitir, né? Mas vamos lá ao que interessa, vou explicar pra vocês então como funciona a consultoria, pra quem é consultoria, pra quem eu recomendo, né? Então provavelmente você que tá assistindo esse vídeo, esse assunto te interessa, então fica até o final. Então vamos lá. A consultoria, a minha consultoria, ela funciona, ela é voltada para um público que está praticando, tá? Aqui ó, está praticando, aprendendo, opa, acho que você devia ir praticando errado. É para o público que está praticando, aprendendo campanhas, né? Às vezes já rodou uma campanha, tá testando, tá desenvolvendo, né? E tudo mais ali, algumas campanhas, mas tem dificuldade, tem dúvidas, não se sente tão seguro na hora que vai rodar determinadas campanhas, ou não tem resultados tão bons, sabe criar campanhas, sabe usar a ferramenta de uma certa forma, mas precisa aí de uma mentoria, de um acompanhamento um pouco mais próximo, então a consultoria é voltada principalmente para esse público, tá? Então eu tenho também um outro serviço, que é a gestão de tráfego, né? Onde eu cuido de tudo pra você, claro que você pode entrar em contato comigo ali pra pedir o orçamento, é claro que aqui são valores um pouco maiores, né? Depende muito de negócio pra negócio, né? Mas vai aí de, por exemplo, de R$700 a R$2.000, dependendo do projeto, da complexidade, né? Daquilo que é necessário, né? Porte da empresa e tudo mais, né? Então deve em consideração uma série de fatores, é um orçamento um pouco mais personalizado, tá? Mas você pode entrar em contato aqui comigo, né? Eu posso conversar e entender o seu negócio, mas isso aqui é uma... Uma prévia, né? Depende muito de negócio pra negócio, e como sou eu mesmo que faço a gestão dos anúncios, esse valor aqui ele pode mudar quando você entrar em contato comigo, né? Então depende do tamanho da empresa, né? Hoje eu cobro a partir de R$1.000, R$1.250, R$1.500, R$2.000, Depende muito do tamanho da empresa e da necessidade e complexidade do projeto, beleza? Então você entendeu, você viu esses valores aqui? Ah, Gustavo, eu consigo pagar aqui R$1.000 por mês, vamos colocar R$1.500, R$800 por mês, beleza? Vai aqui no link que eu vou deixar aqui abaixo, que é esse link aqui, ó. Clica aqui, ó, nessa primeira opção, tá? E conversa comigo, a gente conversa, passa uma proposta personalizada pra você, né? Entendendo suas necessidades, entendendo aquilo que de fato você precisa, beleza? Entra em contato comigo. Gustavo, esse valor aqui é muito alto, estou começando, sou profissional autônomo, profissional liberal, ou minha empresa não tem esse caixa pra estar investindo mensalmente, o que que eu faço? Nesse seu caso, a consultoria, ela é pra você, tá? Porque na consultoria, qual que é a ideia? O que que eu criei? Eu criei um produto específico que vai te ajudar aqui a resolver o seu problema, ou seja, você vai conseguir desenvolver as suas campanhas, provavelmente vai ter resultado, só que qual que é o detalhe? Claro, você vai ter que executar, você vai ter que colocar a mão na massa, né? Só que você vai pagar muito menos, né? Então você tem planos aí, a partir de 250, 300 reais por mês, e tudo isso a gente pode conversar, posso fazer um plano, um orçamento personalizado pra você, tá? Uma proposta personalizada pra você, tá? Claro, tem outros formatos também de acompanhamento, onde você já paga quatro consultorias e tudo mais, né? Então tudo isso eu vou te explicar ali no WhatsApp certinho, mas em resumo, como que funciona a consultoria, tá? Você tem aí acesso a... a gente faz uma... nós realizamos aí reuniões no Meet, tá? geralmente com duração de uma hora, tá? aonde nessa reunião a gente vai trabalhar as suas principais dificuldades os seus principais desafios que pode ser tanto a parte aqui da campanha pode ser tanta parte aqui da campanha pode ser às vezes falta de uma estratégia de uma estratégia específica que você precisa trabalhar pode ser também às vezes o fato aqui de falta de resultados, né? de resultados você tá fazendo a campanha você acha que tá tendo uma estratégia boa mas falta resultados ali pra você, sabe? então análise de canal de aquisição, né? porque às vezes você tá lá quebrando a cabeça no Facebook no Instagram e às vezes o seu negócio funciona melhor no Google e eu não apenas te falo ó, vai por aqui, faz isso mas você compartilha aqui vou até desenhar aqui, ó pra ficar melhor você aqui, ó só precisa de um notebook tentar desenhar um notebook aqui, ó com acesso à internet você compartilha a sua tela comigo e eu vou te guiando passo a passo onde você tem que clicar claro que te mostra a teoria também pra você aprender e conseguir executar sozinho, sabe? mas é algo que tem funcionado muito bem principalmente pra profissionais liberais profissionais autônomos também, né? ou você que tem uma empresa que tá começando agora tem uma pequena empresa Gustavo, eu entendo a importância de tráfego pago eu entendo a importância dos anúncios online eu preciso desse acompanhamento né? então como eu falei pra vocês pessoal, não é um valor exorbitante não vou cobrar 3 mil reais 10 mil reais né? por quê? porque eu quero viabilizar isso eu sei que você que às vezes não tem tanto caixa agora você precisa de algo que seja viável né? e justamente por isso que eu criei esse plano né? que é diferente aqui da gestão de tráfego é um valor mais acessível pelo menos por enquanto pelo menos durante o período que eu postei esse vídeo é um valor bem acessível que eu acredito que 90% das empresas conseguem pagar tá? é é feito pelo Meet tá? Gustavo, é uma vez na semana? é uma vez no mês? como é que funciona? tudo isso eu tenho planos personalizados de acordo com a sua necessidade tem um cliente que às vezes vai precisar de uma consultoria por semana tem cliente que vai precisar de uma consultoria mensal tem cliente que vai precisar a cada 15 dias então tudo isso eu monto com vocês ali certinho tá? isso que é legal que ajuda na maioria dos negócios você às vezes não precisa de um gestor de tráfego de alguém cuidando dos anúncios pra você você precisa de uma consultoria um acompanhamento ali às vezes de uma reunião quatro reuniões ou acompanhamento trimestral semestral a gente já consegue resolver o seu problema né? a sua falta de clientes né? tenho clientes aqui que me acompanham é corretores de imóveis fotógrafas é profissionais né? da fotografia e tudo mais né? entre outros profissionais também que às vezes a gente faz ali a consultoria a pessoa já consegue resultados diferentes então isso é muito legal é muito positivo tá? então ajuda demais porque é como se fosse aí aulas particulares de tráfego pago tá? e lembrando são valores muito bons pessoal muito bons mesmo aproveitem quanto tá barato na minha opinião tá barato demais tá? em comparação a tudo aquilo que você pode aprender desenvolver tá? então vale muito a pena e lembrando pra você entrar em contato é só clicar no link abaixo e clicar no link aqui da consultoria você vai falar comigo aqui ó no meu whatsapp tá? e no meu whatsapp eu vou te explicar todos os detalhes se for preciso eu te ligo eu marco uma reunião com você aqui mesmo sou eu aqui sou eu mesmo que respondo tá? então você vai ter aí um número pessoal a gente vai conversar e além disso pessoal o que você tem também? você tem um acompanhamento aí via whatsapp deixa eu tentar escrever aqui sem ficar muito feio você tem um acompanhamento via whatsapp também durante seis meses pra tirar todas as suas dúvidas então Gustavo estou executando aqui uma campanha sem você sem a consultoria né? a gente foi lá fez consultoria beleza Gustavo estou executando sozinho surgiu alguma dúvida manda uma mensagem pra mim que eu vou te responder entendeu? então vai te ajudar demais pessoal todo mundo que está aprendendo o tráfico pago precisa de uma consultoria pelo menos uma pra você ter uma orientação porque senão o que acontece pessoal? esse vídeo vai ficar um pouquinho longo mas não tem problema só pra você entender você está aqui você está investindo lá todo mês lá você vai investir um pouquinho né? você investiu lá no primeiro mês às vezes 200 reais mas no outro mês lá 500 300 reais todo mês você está investindo você está investindo lá e às vezes se você não está tendo retorno esse dinheiro aqui ele não está sendo bem utilizado entendeu? ele não está sendo bem utilizado e o que a consultoria faz por você? ao invés de você conseguir um resultado X aqui você vai conseguir 3X por exemplo tá? claro pessoal tudo isso são possibilidades isso que eu tenho visto é isso que eu tenho visto nos meus clientes é isso que numa lógica assim você vai conseguir otimizar os seus resultados não vai ficar queimando dinheiro no gerenciador de anúncio fazendo às vezes campanha errada campanha que não tem uma boa segmentação você vai ter um acompanhamento profissional que vai te ajudar entendeu? então entre em contato você que está assistindo esse vídeo entre em contato que eu tenho certeza que a consultoria vai te ajudar eu tenho certeza que a consultoria vai te ajudar tá? se você está nesse segundo caso aqui se você já tem uma empresa estruturada Gustavo já tenho já tenho funcionário CLT aqui Gustavo já tenho caixa empresa já fatura já tenho empresa sei lá mais 5 anos já tenho um negócio bem estruturado né Gustavo eu consigo pagar 800 reais mil reais dois mil reais pra você cuidar de tudo isso pra você beleza é um caso entre em contato comigo mas se o seu caso é diferente Gustavo estou começando agora sou profissional autônomo profissional liberal preciso de ajuda entre em contato entre em contato aqui e na consultoria eu vou te ajudar beleza? nesse segundo link aqui tá? vai te ajudar demais 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 beleza? então entre em contato lá e a gente vai conversar e eu vou ter o prazer aí de ter você aqui como fazendo parte aí da minha consultoria tem vários planos e no WhatsApp eu te explico com mais detalhes beleza? então te vejo lá no meu WhatsApp e eu vou te ajudar e eu vou te ajudar e eu vou te ajudar